Pega meu, olha esse meu chapéu, o gordo de regata, não dá né? É assim que eu começo esse vídeo, seja bem-vindo, cê é louco tio! Deixa o like, se inscreve no canal, eu sou assim mesmo, eu sou youtuber 10 anos se você não tá ligado, então é automático. Família, muito obrigado quem gostou do primeiro vídeo aqui da nossa playlist, cê é louco tio! Hoje a gente vai ver a rapaziada do BR Club TV, o cara modifica o carro dele pra ser drift, velho! Eu vou aqui reagir aos vídeos do BR Club TV, você vai conhecer um pouquinho da rapaziada do Japão, cara, os caras são sensacionais! Vamos lá reagir esses malucos aqui, vamos ver se eles são o real lifestyle mesmo do bagulho! Mano, olha os carros tio! O rolê que você não precisa nem falar nada, eu não preciso nem ficar falando muito do vídeo velho, é só vocês curtirem o rolê junto comigo, velho! A polícia chegou, acabou o sol, acabou tudo, não mais que eles vão embora! Olha os carros, que apaixonado em carro mano! Olha o nível dos carros, um carro desse aqui no Brasil ia acabar o rolê! Um carinho desse, olha! Você tá olhando na Nervo Brother boquinha aí, olha! Aí velho! Vem no W aqui ó, 30 aqui ó! Mano, olha o carro tio! Olha! Supra velho! Quem é de Velocity Velocity tá ligado velho? Salve! Bom, vamos ver mais vídeozinho dele aqui, vamos que vamos! Vamos ver eles fazendo drift! Nossa, é agora papai! É agora! Eu já tive essa adrenalina velho! Olha isso mano! Mano, aquele bagulhinho ali é o freio de mão né? Em cima da marcha ali, me desculpa mano! Aquele ferro ali ó! É o freio de mão! Nossa véi! Ai! Mano! É muito louco pra mim né? Tá carimbado! Tá carimbado! Ai! Tá foando! Ai! Olha isso! Olha que pneu fio! Olha que pneu! Olha que pneu! Eita! Galera, perdeu! Cara, mas foi de leve pô! Foi de leve! Cara, mas foi de leve! O carro cagado foi de leve! Vamos ver mais um aqui, um vídeo que ele trola a mãe dele e deixa a mãe dele em choque! Vamos dar uma visita da... Uma olhadinha aqui! Corre aqui! Porque aqui tem que ter esprez! Ah! O carro balança muito velho! Eu acho que a suspensão desses carros tem que ser muito baixa né? Eu não sei! Cara, mano! Que boi! Que boi! Que boi! Que boi! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Olha o carro! Que carro seco, mano! Eu só tenho banco e o zaero! Olha ele! Eu tô falando... Ai, ai! Eu não entro a quantos por hora? Ah não mano, eu preciso conversar com esse cara Bom família, como sempre, como é bom trabalhar com a UOL A UOL vai atrás, ela consegue, mentira, eu conheço eles a Moco Há tempo que foi atrás Mas agradecer a UOL que tá proporcionando isso com a gente, mano Conseguimos entrar em contato com eles Tô aqui com eles, é o Igor, o Juninho e o... Qual os três? Casco, mano, os três tem esses três carros de abacate Eles moram no Japão, qual é a cidade do Japão vocês moram? Demorou, e aí rapaziada A satisfação tá aí no canal de vocês A gente mora aqui no Japão já Eu moro aqui no Japão há mais de 15 anos já Eu e meu irmão, Casco já moro há menos Um pouco A gente mora numa cidade chamada Yamanashi aqui, fica mais ou menos 150km de Tóquio, mais ou menos 100km de Tóquio E a gente vive esse mundo aí Esse lifestyle do drift aí, velho Por hobby, tá? A gente trabalha normal, igual todo brasileiro Trabalho aqui no Japão Já que você falou, eu quero tirar uma dúvida de vocês O dado, uma pessoa normal no Japão Ela tem que ter um trampo, vamos dizer assim Que ela recebe mais pra ter um carro como esse Pra ter drift ou uma pessoa que recebe um salário Eu não sei como que funciona aí Mas uma pessoa que recebe um salário, vamos dizer assim Que dá pra sustentar uma família e que consegue manter isso Ou vocês tem patrocinadores? Cara, aqui no Japão, uma pessoa normal Que vem pra cá trabalhar aí numa fábrica Um trampo comum, igual todos os outros O cara consegue sim ter condição de ter um carro desse Caralho O cara tem que querer, logicamente Tem que abrir mão de algumas coisas Porque não é um hobby barato Eu imagino É um hobby barato Então, tipo assim, uma pessoa que tem um carro turbo no Brasil Deixa de fazer muitas coisas pra ter um carro turbo Pra gente a mesma coisa Ter o carro aqui Deixa de fazer... Abre mão de algumas coisas Pra gente ter o carro Que a gente gosta, né? Ô, ô, ô Mostra... Mostra esses bebês aí Nossa, viado Esse é muito louco Quem que é de cara aí? Esse aqui é do Juninho Do meu irmão Ah Esse aqui é do Cássio Desse viado aqui Nossa E esse aqui é o meu, né O Mais Fein Nossa, diabos Tudo batido, ó Tudo batido, meu Raiz, né, pô Bateu na curva? Fazendo drift Eu tava na frente Aí eu rodei e os caras Veio mal em mim, velho Mas, mano, eu vou mostrar o carro pra vocês Agora aqui, vou apresentar Cada um aqui pra vocês verem Começar por o meu, esse aqui é um Toyota Cresta, o nome desse carro JZX100, que é o modelo dele Esse carro já vem de fábrica Com motor 1JZ É um motor 2.5 turbo, original de fábrica É um carro que não precisa ser Mexido muita coisa nele Pra ele fazer drift, pra ele andar bem Atualmente eu tô andando aí com uns 400 cavalos, mais ou menos, de rock Caralho, viado É, o carro é tudo depenado dentro Não tem ar-condicionado E a polícia não embaça não, velho? Tranquilo, velho, que isso Em relação a esse aí, é suave, velho Mano, como assim, velho? Então, ó, esse aqui é um Skyline R32 É o carro do Cassião É um carro que é um motor RB25 turbo Esse carro original, ele vem com RB20, né? É um motor 2.0 original Turbo aí Feito o swap, né, velho? Que é um motor 2.5, que é um motor mais forte Esse aqui é o 33 E esse aqui é o 32 É uma geração abaixo E esse aqui é uma geração acima, né? Mostra, mostra essa maravilha aí Esse último aí, velho Aí, ó Aí tem marquinha de guerra aqui, né? Marquinha de guerra também Batemos aí É que, mano, o drift O drift, querendo ou não O drift destrói o carro, né, velho? Querendo ou não Um encosta no outro O pneu lapeia e rebenta o carro inteiro Então, isso aí é normal no drift O carro fica meio judiado, velho Mano, qualquer coisa Antes de finalizar Eu vou querer que vocês ligam o bicho aí, né, mano? Ah, isso aí é de lei, né, velho? Aí tem que funcionar Esse aqui, o barulho dele é sensacional, velho Tira ele aí, Julinho Desce aí com o carro Liga aí, liga aí, liga aí Os vizinhos não charopam, não? Ah, às vezes chama a polícia pra nós Mas não dá nada, não, velho Caralho Eu queria ter um bonde assim, mano Aqui a galera Nossa, olha esses carros desses caras, mano Mano, eu quero te agradecer, na moral A vocês aí Mano, muito foda Dá o tchau de vocês Se inscreva no canal deles aí, família Falou É nóis Falou, rapaziada Mano, é uma honra estar aqui, velho Trocando ideia com o Mítico A gente é muito fã E queria pedir pra vocês Dá uma força aí Deixa o like aí Se inscreva aí no canal E acompanha a gente aí Que vai ter em breve Parte 2, parte 2 em breve Tamo junto Valeu, viado Tamo junto Abraço Valeu, valeu Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.